Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradshut e dois inscritos galera E esse galera no último vídeo a gente não foi muito bem porque a gente pegou aqui a equipe do Santa Cruz, a equipe do Sport e a equipe do Nautico aí A gente não conseguiu nenhuma vitória aí contra os três, então bora tentar agora arrancar uma vitória aqui agora contra a equipe do Central galera E esse galera eu pedi um desejo a vocês, deixe o like de vocês aí para ajudar aí no vídeo aí, para ajudar na divulgação do vídeo Então é isso aí, vamos que vamos aqui, a gente está aqui em terceiro colocado aí com 13 pontos Bora pegar a equipe do Central, vai ser um jogo totalmente difícil Bora pegar o Central, nossa a gente vai jogar três jogos seguidos aí dentro de casa hein Central, Salgueiro, Afogados e por último aqui a equipe do América Pernambuco galera Galera, esse galera até vai um inscrito aí galera que pediu para a gente marcar amistoso para a gente jogar aí com nossos jogadores aqui da base Então ó, vou marcar aqui uma amistoso aqui primeiramente, acho que é aqui, chovendo aqui é É aqui ó, amistoso, marcar amistoso, agora não sei com quem eu vou marcar amistoso hein Bora ver um time aqui ó, afegânico, não sei o que é o que, a seleção né, Croácia Oxente, Venezuela, vai ser seleção da, será que a seleção né Você vai marcar amistoso para a seleção Não, não é isso que eu quero não galera, não sei onde é que então, então não sei onde é que Deixa eu ver que tem aqui em outro canto de jogo amistoso É Brasil, é aqui ó, é aqui, aqui é para time Pronto, vou marcar amistoso aqui para um time de série B, time de série B, Tupi, não, time de série B não, porque eu vou botar o time aí Nosso time reserva, nosso terceiro time, nem vai ser o segundo time, vai ser o terceiro Anápolis não, vou botar um time aqui da, aqui ó, regional, vou botar aqui Madureira Tem o Fluminense de Feira, 13, tem um Bangu, tem um Bahia de Feira Bora botar aqui contra a equipe aqui do Bahia de Feira, pronto Marcar amistoso vai ser em casa, fora, fora, eu vou deixar em casa aqui, já tento jogar dentro de casa Primeira data aqui do mês, pronto, marcado aqui o amistoso Para a gente botar aí nosso time, nosso terceiro time, agora eu não sei quando é que vai ser o jogo Deixa eu ver aqui, quando é que vai ser o jogo, deixa eu ver É, vai demorar muito aqui, vai ser aqui, vai demorar muito aí o amistoso Vamos fazer aqui o jogo, nós não estou falando demais aqui agora contra a equipe do central Vai ser um jogo difícil, vai ser dentro de casa, então bora botar aqui no 3, 4, 3 aí E vou deixar pelas laterais, é isso aí Vamos aqui, vamos aí contra a equipe do Atlético Vou botar aqui esse Tic Júnior aqui, foi o que eu coloquei Meu jogador, então é isso aí, eu acho, deixa eu ver Vou levar esse João Paulo, vou deixar ele aqui no lugar desse Marco Antônio, não É, vou deixar ele no, vou levar aqui no lugar de Bruno, Breno, esse Breno está ali É, vou deixar ele como opção, a gente bota ele ali, é isso aí, vamos que vamos aí contra a equipe do central E é isso aí galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do central Aqui Júnior jogando dentro de casa e 0 a 0, né, uma célula ali pra gente Bruno e Rafael empata agora ali a equipe E a gente vira o jogo novamente ali na Tanzinho, 2 a 1 Nosso zagueirão aqui tá jogando um monte, aí tá fazendo um gol aí Pra nossa equipe, nosso capitão, deixa eu ver Vou fazer alguma mudança, não Vamos que vamos aí pra esse segundo tempo, 2 a 1 ali pra gente Então vocês conseguem uma boa vitória aí jogando dentro de casa, bora aqui fazer uma mudança Vou tirar aqui no meu campo, bota aqui esse Luiz Show E deixa eu ver mais o que você pode fazer Eu acho que é só isso não, vou botar aqui o Marco Antônio Vamos que vamos aí pra esse segundo jogo, 2 a 1 ali pra gente Indo pra reta final do jogo, esse aí conseguiu uma boa vitória jogando dentro de casa Próximo jogo vai ser aqui contra a equipe aí do Salgueiro Bora dar uma olhada aqui, nosso time vai ser dentro de casa novamente Com esse mesmo time, eu boto aqui no 4-4-2 Eu acho que eu vou no 4-4-2 aí pelo meio aqui, ó Deixar aqui nosso time de muito forte aqui pelo meu campo Então isso aí, vamos aqui, vamos aí agora contra a equipe do Salgueiro E isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Salgueiro E é 1 a 0 ali pra gente, Fernando Delazero faz 1 a 0 Deixa eu ver, estou jogando pela lateral, a gente está pelo meio A gente está indo muito bem no primeiro tempo 1 a 0 ali pra gente, 1 a 0 ali pra gente, 1 amarelo ali Para Matheus Kritsch, 1 a 0 aí no primeiro tempo A gente está indo muito bem aqui no jogo Deixa eu dar uma linha danha aqui, ela está cansada aqui Matheus Kritsch E também está amarelado, então vou tirar ele Vou dar aqui esse Luiz Show E eu acho que é só essa mudança aí por enquanto Vamos que vamos aí pra esse segundo tempo 1 a 0 ali pra gente É a 2 a 0 ali novamente agora ali Tique, é a 3 a 0 ali novamente ali Fernando Delazeres Deixa eu botar aqui, ó Vou fazer alguma mudança aqui na lateral Vou botar aqui em marcação aqui E no meu campo Eu acho que é só essa mudança Temos uma mudança ali, é só essa mudança ali 3 a 0 ali em cima do Salgueiro Nossa, uma boa vitória aqui pra gente Jogando aí dentro de casa contra o Salgueiro A gente está jogando muito bem Jogando dentro de casa aí Agora pra pegar aí a equipe do Afogados É o quinto colocado A gente está aqui em terceiro colocado ali com 19 pontos E bora tentar entrar aqui Ficar aqui, deixa eu ver Esse negócio em primeiro pra pegar aqui o quarto colocado Eu acho difícil a gente chegar ali em primeiro Mas vamos que vamos Falta muito, muito jogo aí pro campeonato acabar Então eu vou deixar, vamos pegar agora aí A equipe do Afogados Eu vou deixar pelo meio Eu jogo muito bem pelo meio 3 a 0 em cima do Salgueiro Então eu acho que eu vou deixar sim, galera É, eu acho que eu vou deixar sim A gente aí no 4-4-2 A gente jogou muito bem Sim, galera Eu vou aqui marcar aqui Mas eu amistoso Porque Porque a gente já faz alguns jogos aí Com o nosso Com o nosso time Com a garotada aí da base Bora ver aqui Eu vou botar aqui contra outro time Colômbia Ah, isso aqui é a seleção Cara, equipe Cadê aqui, ó É, jogos amistoso Deve ser aqui, né Aqui, equipe China, Brasil Bora botar aqui no Brasil Ou um time de fora Bora botar aqui contra um time daqui de Portugal Agora, bota aqui um time de Portugal Cadê o que? Para pegar aqui regional Não, botar aqui um time aqui Mais ou menos aqui Deixa eu ver Feirense Tem o esporte Braga Não, Braga Aí já é demais A gente vai levar uma surra aí Para a equipe do Braga Bora botar aqui Esse Deportivo Aves aqui Será que é bom? Não sei se ela é bom Tem esse porte Não, isso aqui é bom Isso aqui Plenenses Não, acho não É melhor não, hein Melhor não Bora pegar aqui Um time mesmo Aqui da série C Agora Vou pegar um time daqui da série C Contra Deixa eu ver Galicia Galicia Vou pegar esse aqui Essa equipe do Galicia E vai ser fora de casa agora Pronto Marcada aí Dois amistosos aí Para a gente fazer com o nosso time da base E com alguns aqui da reserva Então, ó A gente vem atravessando uma boa fase aí com esse time Vamos que vamos aí Contra agora a equipe do Afogados Isso galera Rola a bola ali Começa Primeiro tempo ali Contra a equipe do Afogados De 1 a 0 ali pra gente 2 a 0 ali João Pedro Pensei que era o terceiro aqui Nathanzinho ali Amarelado 2 a 0 pra gente A gente está jogando muito bem ali 60% de pós-bola da gente Eu vou botar aqui esse Luiz Show galera Porque está muito cansado ali Já ali Nosso volante Expulso Nossa expulsa aqui Nosso atacante Então bora ver o que a gente pode fazer Eu vou botar Deixa eu ver se ele tem cabeceio aqui João Pedro Não tem Mas vou deixar ele aí E é só essa mudança ali Beijo Vamos que vamos aí Para esse restante Desse segundo tempo E faz um golzinho ali A equipe do Afogados Nossa não quer pegar não Pegou agora Nossa está apertando aqui Não está querendo Então a gente coisa aqui Fazer uma substituição Vou botar aqui Nossa agitão Tem aqui um Um volante aqui Direita Direita aqui Como opção Para a gente fazer Substituição Isso é muito ruim Agora vou botar aqui Marco Antônio De marcação E eu acho que é só Substituição Vamos que vamos Aprecisa de um jogo 3 a 1 ali Para a gente Boa vitória Jogando Jogando aí Dentro de casa Novamente Nosso esporte Ganhou Apesar que tinha perdido Ganhou ali Para a equipe do Santa Vamos que vamos aqui Bora pegar agora A equipe do América Pernambuco América PS Deixa eu ver Eu acho que vai ser O mesmo time Só tem um desfoque Ali no ataque Boa já aqui Entrou aqui Esse Juninho Juninho Pernambuco Pernambuco Então vou deixar ele Vamos que vamos Vou deixar Pelas laterais Pelo meio A gente está indo muito bem Nesse jogo aqui Bora pelas laterais Contra a equipe Do América P.P. E esse galera Rola Bola Bola Começa o primeiro tempo Ali Contra a equipe do América P.A.I. 0x0 Aqui por enquanto Nesse primeiro tempo Está um jogo Totalmente equilibrado Aí Nesse primeiro tempo É Vamos que vamos aí Bora ver aqui É Está muito equilibrado O jogo Muito, muito equilibrado Mesmo ali Não estou gostando De ver isso aí O cara Vê Será se a gente Botar pelo meio A gente acontece Alguma coisa Não sei Bora botar pelo meio A gente vem jogando Bem pelo meio Aí 0x0 Ali contra a equipe Do América P.A.N. 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 Ele faz um golzinho Ali A gente Taca posse de bola Mas Eles estão ganhando O jogo Para botar aqui Esse lixou E Cauê Eu deixei É Por isso que a gente está precisando Tem Cauê lá no P.A.I. Eu estava até esquecido Dele Galera É Cauê lá Cauê Não sei o que Já me esqueci Até o sobrenome dele Deixa eu ver No meu campo Aqui Eu vou deixar o cima Assim por enquanto E a gente consegue O empate ali Com o lixou Entrou E 2 2 é um ali Conseguiu uma vitória Ali 3 a 0 Nossa 3 é um ali Gol ali de juninho Pernambuco Ele faz 3 gols Ali pra gente Falou o terceiro gol Ali pra gente Muito bom Muito bom Bora ver aqui Um Agora aqui A equipe do Atlético Pernambucano Galera Eu não sei Se daria tempo A gente fazer Eu sei que o vídeo Ali vai ficar muito grande É Mas É Bora fazer esse joguinho Agora aí Contra a equipe Do Atlético Pernambuco Aí Atlético De Pernambuco Não é Atlético Pernambucano É Atlético Pernambucano A gente está aqui Na vice-liderança Ali Dá pra gente ir pra liderança Vamos que vamos aí Contra a equipe Do Atlético Pernambucano Vou deixar pelo meio Novamente Bora ver se vai mudar Alguma coisa Mudou ali Voltou aqui Natuzinho E vou levar Aqui esse Cadê Cadê Esse Cauê Sombreiro Aqui Vou levar Aqui no lugar Desse Jonathan Essa aí Vamos que vamos aí Contra a equipe Do Atlético Pernambucano E esse galera Rola a bola Começa Primeiro tempo Contra a equipe Do Atlético Pernambucano Na temporada Passada A gente perdeu Para eles 1x0 Ali pra gente Mateus Charles Faz 1x0 Deixa eu ver A gente está indo muito bem Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo 1x0 Empata o jogo Ali A equipe Do Atlético Bora botar aqui Esse no show E na laterais Vou botar aqui Erisson Tá cansado Eu vou deixar ele Mais um pouco Vamos que vamos aí Para esse restante Do segundo tempo Nossa expulsa Aqui Nosso volante Aqui Mateus Bora botar aqui Deixa eu ver Botar aqui Esse Cauê Então vou tirar Aqui um atacante Vou tirar aqui Quem tem cabeceio Aqui Cabeceio Nenhum dos dois Tem cabeceio Então vou deixar Natan Natan já ficou aí De centroavante Improvisado Então vou deixar ele ali Botar aqui Cauê E sombreira É isso aí Vamos que vamos aí Para esse restante Do jogo Contra a equipe Teira Estou jogando pelo meu Vou botar aqui Pelas laterais Bora ver O que vai dar ali Um a um E a dois Olha para a gente Nossa conseguiu Uma vitória No finalzinho Do jogo ali Lilian Barros Faz um golzinho Aí ele consegue a vitória A gente está na vice-liderança Com 28 pontos A gente está fazendo Uma boa temporada Aqui Com a equipe Do Intervilla Então galera Vou finalizar o vídeo Por aqui A gente trouxe Cinco jogos Aqui no vídeo Nossa está muito grande O tempo O tempo está muito Tempo Aliás O vídeo está muito grande Quase que eu não consigo Falar aqui Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Vocês se inscrevam no canal Deixe seu like Compartilhem Na rede social Galera Tchau Seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau